Música Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo, a palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. Que maravilha! Que maravilha é não nos prendermos àquilo que passou. Que maravilha é abrirmos o nosso coração para vivermos em Deus e com outras pessoas, outras experiências. Que maravilha é termos a capacidade de mudar, de mudar. Mudar o padrão mental, mudar o comportamento, mudar o corte de cabelo, a cor do cabelo, mudar o estilo de roupa, mudar o peso. Tem gente que está magro, tem que engordar, tem gente que está gordil, precisa emagrecer. E a luta é grande, é uma luta diária, como a luta da carne contra o Espírito. O Espírito quer emagrecer, a carne quer engordar e você fica às vezes do lado da carne, não muitas vezes do lado do Espírito. Vamos embora? Vandes e eu acabamos de chegar no spa ontem. Ficamos dez dias, Glória porque não é você. Ficamos dez dias numa tribulação. Irmãos, no primeiro dia toda a alegria do meu ser se esvaiu. E eu fui ficando cada dia que se passava mais e mais depressivo. Mais e mais angustiado, eu não tinha assunto, eu não queria... Eu queria dormir até tarde, depois acordar por alguns instantes para ver a luz do sol e dormir cedo, para ver se acabava logo. Uma comida insoça. Sexta-feira eu disse, Vanessa, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu estou saindo para dar meu grito de liberdade. Eu estou indo agora para uma churrascaria, porque eu sinto no meu espírito, que existe uma visitação poderosa naquele lugar, para ser derramada sobre a minha vida. Irmãos, quando eu entrei naquele lugar, a alegria começou a voltar desde a planta do meu pé alto da minha cabeça. Quando eu me sentei naquela mesa, eu senti um toque poderoso no meu interior, dizendo, vai meu filho, porque eu estou contigo, te habilito para essa grande obra. Irmão, quando chegou a primeira carne na mesa, eu disse, a vitória do Senhor chegou nesse lugar. Quando aquilo foi colocado no meu prato, eu disse, eu não tenho dúvidas de que este lugar pode também ser chamada de casa de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus pela vitória do servo dele? Irmão, mas foi bom, porque eu enxuguei o que já estava seco. Irmão, a palavra diz assim, não tem nada a ver com o que eu vou falar. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Diga comigo, diga aprendi, diga mais forte, diga aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. Levanta sua mão direita para o alto, essa é uma declaração de fé, com toda a sua força e fé. Diga comigo, diga tudo posso. Naquele que me fortalece. No três, todos juntos, um, dois, três. Tudo posso. Mais uma vez, diga tudo posso. Naquele que me fortalece. Amém? Amém. O homem que escreve, nós sabemos quem é o apóstolo Paulo. Mas é interessante o que ele escreve. Porque ele escreve num ambiente que não proporciona aquilo que ele escreve. Ele está dentro de uma prisão. Sem previsão de soltura. Por mais conveniência que ele tenha conquistado e alcançado. Não interessa. Não deixa de ser uma prisão. Não deixa de ter a sua liberdade privada. Tomada. Tirada dele. Está dentro de uma masmorra. Não consegue decidir ir ali. Ou voltar para lá. A sua rotina, exaustivamente, era a mesma, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. E de lá ele não sai nunca mais. Até que ele morre. E vai para a glória. Mas é nesse ambiente que ele escreve. Para uma igreja que estava começando a viver um processo de perseguição. E ele está querendo ensinar para essa igreja coisas poderosas. E ele está querendo instruir essa igreja a respeito de coisas que não podem ser ignoradas. Ele está querendo despertar o coração e a mente dessa igreja. Para que ela não seja confundida. Em meio aos muitos acontecimentos, circunstâncias e falatórios. Nós estamos vivendo um tempo semelhante. De muitos falatórios. De muitas conversas. De muitas informações. De muitas notícias. De muitas disputas. Que isso tem feito muito mal para a vida de muita gente. Para a fé de muita gente. Para muitas estruturas. Mas é exatamente isso. O que a palavra do Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Ela quer nos lembrar que em nós existe uma habilidade. Que dentro de cada um de nós existe uma capacidade. Que não foi dada para nenhuma planta. Para nenhum animal. Para nenhum ser criado. Somente para a gente. Somente para você. E para mim. Dentro daquele ambiente. Entendendo o momento que esta igreja em Filipos está vivendo. A primeira instrução que o apóstolo Paulo dá. É. Alegre-me. Grandemente. No. Senhor. O que ele está dizendo é. O que eu sinto. O meu interior. O meu interior. Independe. Do ambiente. No qual eu me. Encontro. Eu posso estar no deserto. Eu tenho alegria. Eu posso estar no palácio. Eu tenho alegria. Eu posso estar no amasmorro. Eu tenho alegria. Eu posso estar no paraíso. Eu tenho alegria. Eu posso ser condenado. A respeito de todos os crimes possíveis. Eu tenho alegria. Eu posso ser um homem livre. E aproveitar da minha liberdade. Do jeito que eu quiser. E essa alegria não muda. Porque essa alegria que eu sinto. Não é a alegria como o mundo dá. E a paz que eu sinto. Não é a paz como o mundo dá. Deixo-vos a minha paz. E a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá. Depende da situação. Na qual você se encontra. A paz que eu dou. É sede a todo o entendimento. A alegria que eu dou. Não é resultado de uma situação. Ou de uma circunstância resolvida. A alegria que eu dou. É o elemento que te habilita. Que te capacita. Que te fortalece. A enfrentar qualquer que seja a situação. Qualquer que seja o momento. Qualquer que seja o tempo. Qualquer que seja a notícia. Ou falatório. Eu não estou entendendo. Como é que ele pode estar alegre. Como é que ele pode ter tanta boa disposição. Como é que ele pode ter uma mente tão saudável. Experimente perguntar. Como é que é a sua rotina. Ele vai dizer. Eu acordo. E falo com aquele que fez o dia. Eu vou dormir. E falo com aquele que me sustentou. Durante todo o meu dia. Porque a alegria dele. Se tornou força no meu interior. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria está no coração. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso. Que vem do nosso Senhor. É o que? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Posso pisar num atró. E saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Posso pisar num atró. Aleluia. Aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar num atró. Aleluia. Aleluia. Receba a alegria de Deus na sua vida. Aleluia. Receba a alegria que Deus te dá nessa manhã. A alegria que te habilita. A alegria que te capacita. A alegria que não depende de circunstâncias externas. A alegria que não depende daquilo que os seus olhos veem. Nem do que os seus ouvidos ouvem. Nem daquilo que a sua mente pensa. Receba a alegria que te habilita para viver coisas maiores. Não importa o tamanho. Não importa a dificuldade. Não importa a gravidade. Essa alegria vai te dar condições para que você possa prevalecer. Eu quero declarar nessa manhã que essa alegria vai te fazer prevalecer. A alegria que a felicidade vai te dar condições para que você possa prevalecer. A alegria que você possa prevalecer. A alegria que você possa prevalecer. A alegria que você possa prevalecer. nesse instante tenha certeza que o Senhor está com você e que Ele é o mais interessado para que você possa avançar e viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida Deus te abençoe